Fala pessoal eu sou o Douglas Fala pessoal eu sou a Carla E sejam bem vindos ao Casal Shinobi E hoje Vamos reagir a tipo Sasukezinho Do brabo e mega rap Um especial de 3 milhões 3 milhões o cara é brabo E não se esqueça de se inscrever no canal Bora pro vídeo Eu sou o Naruto Eu não estou acreditando No que eu vi não Tá ligado no Sasuke mais ruim A Sakura nunca gostou de você E o seu sensei só era o Erosenin Porque o Kakashi Preferia a mim Que palhaçada é essa Você não me venceu no Vale do Fim Tipo o Naruto Tipo o Naruto Minha versão agora O que já foi? No do passado É No do passado Nossa Beijo, galera. Ah, é muito bom. Mano a mano com a cor, eu encarei dentro do gelo Eu fui frio, isso deixou meu tipo tudo congelado Minha fuma, shuriken que fez os almo morrer cedo Na floresta da Marte, carboniza o Orochimara Saco tentou comigo e teve seu braço quebrado Uh, uh, uh Tope junto, sinto de ouro e acato, foi de vácuo Uh, uh, uh Esse celular maldiçoado me deixa descontrolado Cara brota, mete a cara, vai provar do estilo raro Tideira, me sacou, um pouco, girou pro Thayaki do mar Que me mata, logo depois do cenário Você risga, me abandone, eu cortei o nosso laço Eu quem sei assim, é, tudo malvadinho Tidori na caixa e no time sai de todinho Atravesso o donto só pra acertar carinha Que seu cacodão só queria dizer É que a vingança do pai vai ter feio Eu sou tipo de raças gay O do clã no auge Seu sonin de araque Tidori na caixa, mais que time de covardia Hoje eu paro e to te Gato nesse baile O Deidara sabe Que eu tô mudando de fazer Timmy tá que esquadre Killer beat e rachê Essa vai ser hard Bota fogo no raio e cague Contra os cinco cague Meu Suzano é chave De sumir Cazê, cabe o danço Sente o baque Nem que a cara empague Sai daqui, cacage Eu vou bater nesse cara Que quer ser o cague Se eu cague das sombras Que é o colher Mesmo sem o braço Já tô cansado De afirma que eu Que dou um pau em você Vem com Sasuke O Deidara no vinho A luva linda o vinho O Naruto apoiou pra mim O cara na tia tá me olhando assim O cacage prefere E não é nozinho Sem a cura Mas só um ninja ruim Até pra fazer clone E roubo o bergami Vem com essa beleza É meu pai Vou matar um certo alguém A caixada com o Madara E do sangue O Hashirama Tô cansado De saber que no final Nós é Eu não gosto de um Bad boy Vem se 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 Sharingan Fala pouca Naruto Naruto Mexidor é bem melhor Do que o seu Hazen Cara é bravo Não tem jeito Cara é monstro Ficou muito massa Né Mega Rapa é bravo 3 milhões Cara merece Caramba Só manda hit Atrás de hit Cara é bravo Ficou muito foda Que ele falou Da música Do Narutinho Falando pro Narutinho Que ele não apanhou No vale do fim O Narutinho Lembra ai Caramba Ficou muito massa Ficou muito bom Que a resposta Ficou perfeita Os dois Ficou O rap ficou assim Lado a lado Eu não esperava Por essa resposta Eu tinha esquecido Já Do Sei lá Do Narutinho Faz tanto tempo Que lançou É Faz muito tempo Ficou de surpresa É Ficou muito bom Ao todo Pô A edição A vibe Ficou tipo Narutinho Também Foi uma vibe Porque Tipo Narutinho Tipo Não sei o que Tipo Uma vibe Mais treco Ficou Pô Sensacional O cara O cara É muito bom Com certeza Muito foda Anota mais A resposta Pô Qual aposta Foi incrível Ele falando Que não tem como A Renata Ou Aino Olhar pra ele Porque elas são Fãs dele Ficou muito bom Ai meu Deus Foda Gente E foi isso Esse foi o vídeo De hoje Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar o seu like E comentar se você quer que a gente reage com o vídeo Valeu